Oba! E aí, ai, rapaziada, tranquilo. Trazão pra vocês, Velma conhece a Velma Original. É, eu já reagi legendado, mas agora tá no hype aí. A versão dublada em PT-BR. Eu tô bem ansioso. É, pessoal, desculpa se eu não tô editando tanto meus vídeos assim, mas a minha mão tá bem complicada, não tô conseguindo editar. E esse vídeo é do canal Camiro WD. Bora conferir, bora com tudo, mas a gente não esquece, molecada. Se vocês curtem meus jogos de terror de são zoeira, terrorzinho, creepypasta de desenho, se inscreve agora. Grande seu lugar é aqui. Beleza? Bora ver a sobra aí e falar um pouquinho sobre, né? Galera, olha só o que eu encontrei. Eu achei ele lá fora. Arvio, esse cachorro é grande e marrom. Eu acho que foi ele que dublou todo mundo, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Acho que ele dublou, inclusive, o Salsicha e ela. O exato oposto do cachorrinho pequeno e branco do fre... Ó, vai lembrando. Tu, 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 tu. Velma? Eu... É muito bizarro, mano. Se você parar pra pensar a história disso, é muito bizarro. Você não me parece bem. Eu preciso de ar. Ela vai começando a relembrar, né? Eu... Eita. Bora ver a voz do Scooby, mano. De comer uma água... Eu não achei que aconteceria tão cedo. Está piorando. Monstruosa, mano. Monstruosa. Nossa, com o cabelo do... Cabelo do Fred na boca dele. Agora que eu tinha visto a primeira vez que eu vi. Eu amo você. Você sabe disso ou não sabe? Eu amo todos vocês. Mas eu não consigo entender... O que você sempre se lembra. Continua se lembrando. Mano, essa animação é muito boa. Nós resolvíamos mistérios juntos. Era simples. Divertido. Mas você começou a complicar as coisas. Sabe, tem algo que eu nunca me parei pra pensar mais. Por que o Scooby pode falar? A gente fazendo a voz da Velma tá muito bom, mano. E ele fez a voz de todo mundo, né? Acredito eu. E ele se esforçou muito pra fazer a voz da Velma. Ficou maneiro. Ficou engraçado. Agora que falou, parece um pouco... Estranho. É, meu filho. Tipo, qual o sentido disso? É, Velma. Parece que você achou alguma coisa. De repente... Depende. A diversão tinha acabado. Então eu peguei... Vou postar isso. Não vou conseguir ditar. Reconstruí vocês. Reconstruí o mundo. E voltamos às nossas clássicas aventuras. Mas você começou a se lembrar. De novo. De novo. E de novo. Essa versão da Velma é uma coisa bem interessante também. Cara, nos comentários disseram que... Ele é... Esqueci o nome da raça que ele pode ser. Mas é como se fosse uma criatura cósmica. Pra conseguir recriar mundos. Eu achei bem interessante essa teoria, inclusive. Eu só quero que um dia nós ativemos. Mas cada vez eu consigo captar menos de sua essência. Com esse mundo mais falho ainda. Falho? Mas estamos perfeitos agora. Estamos perfeitos. Mas não importa. Eu vou acertar. Na próxima vez. E foi de Vasco, Velma. Por favor, não corra. Eu não gosto de caçar. Ai, minha mão. Desculpa aí, galera. Bom, galera. Curti. Achei bem interessante. Ele se esforçou muito. Eu pra ver que só um cara... Deu a voz pra todo mundo. E foi o que eu te falei, mano. Essa animação é sensacional. Um cara comentou no meu vídeo... O seguinte comentário. Um estúdio inteiro fez uma série bosta. E um cara apenas bebendo café... Fez essa obra de arte. Eu curti muito. Se vocês tenham gostado. Comentem aí. Bora trocar uma ideia sobre. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. E valeu. Fui! Uh! 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 Uh!